Pois, tá. Bom, vamos falar agora do Roberto Carlos, que estará de volta às novelas. A música. Você acha que ele ia atuar, né? Isso mesmo, o sertanejo Roberto Carlos, que é fã do sertanejo, tá? Ele sempre teve a vontade de gravar aquela música Evidências. Um clássico, Chitãozinho Charoró. Um clássico, e ele já, parece que tem de 10 a 20 anos que ele tá querendo gravar essa música, e não deu certo dele gravar. Só que agora ele vai gravar essa música, que ela vai entrar na novela que começa segunda-feira. Travessia. E ele tá super feliz, porque é uma música que ele sempre quis gravar, e ele vai aproveitar aí, né? Interpretar um dos maiores sucessos da música sertaneja, que ele falou que ele é muito fã da música sertaneja, e ele tá muito feliz por poder gravar essa música. Oh, meu Deus do céu, você imagina... Espetocruzidade, hein? Muito curioso. Vai ficar muito curioso isso, né? Na voz do Roberto Carlos. E nessa loucura de dizer que não te quero... Evidências. Nossa, meu, o Roberto Carlos, ele falou que é um desejo antigo dele lançar um disco com esse repertório sertanejo. Só que há 20 anos atrás, quando ele falou que queria gravar, não rolou de gravar a música Evidências. Entendi. Então agora ele vai conseguir gravar aí. Será tema da novela, assim, abertura ou de algum personagem? Ah, creio que seja... Da Jade Picom. Eu acho que não vai ser da Jade, não. Mas vai fazer parte lá da trilha sonora, né? Tá bom. Tô curioso. Ah, achei legal. Também tô curioso. Curioso não, tô curioso. Vai tocar na band, com certeza, né? Com certeza, gente, vai tá sensacional. A gente já toca aí, né, na voz de outros artistas, por que não, na do Rei? É um clássico que todo mundo quer gravar, né? Imita o Rei aí, você sabe? São muitas emoções.